Depois da sua edição, que foi a melhor na minha opinião, teve a edição da Juliette e muita gente sente que o formato chegou no pico, que ali aqueles dois anos foram muito especiais e que agora é caos e tristeza. Acabou o BBB no Brasil? Não sei, eu acho que talvez eles possam se reinventar. O que eu acho do BBB hoje é que a preparação das pessoas e o medo do que vai acontecer aqui fora, né? E aí, por exemplo, vale muito mais a pena você preservar a sua imagem lá e ter um monte de trabalho aqui fora do que se entregar lá dentro e correr o risco de acabar com a sua vida, com a sua carreira, né? Que às vezes acontece. Eu não lembro uma vez que isso tenha acontecido, sabia? É, as pessoas se recuperam, né? Porque passa o susto e aí depois está todo mundo trabalhando. Mas, por exemplo, a Carol teve um impacto muito cruel nela, na vida dela, na carreira. E foi bizarro o que fizeram com ela. Bizarro, desproporcional e etc. Mas hoje ela é ícone. É um ícone. As coisas vão se readequando também, porque, como dizia o poeta, o tempo ruge e a sapucaí é longa. Então vai, as coisas se adequam. Eu acho que tem isso também, né? É, mas acho que ainda rola um medo, né? Porque mesmo que se adequem e você saiba que o tempo vai botar as coisas no eixo, envolve dinheiro, imagem, pessoas que dependem de você, estrutura de trabalho, marcas com que você trabalha, né? Principalmente para quem entra já... Estabelecido. Famoso, né? Nesse nome. Celebridade. Então, eu entendo, eu acho que essa... Não sei. Talvez eles traçarem estratégias de coisas, de, sabe? Entrar elementos mais surpresa, pessoas menos preparadas, sabe? Igual era antigamente, mesclar um pouco o tipo de público ali. Pode ser uma estratégia legal para dar uma balançada nessas estruturas, assim. Eu acho que são dois caminhos. Um voto por CPF, que acaba com essa história de fã-clube. E colocar esse puxadinho do Boninho tinha que ser pessoas sorteadas, populares, que mandam cartas e aí entra no susto. Devia ser bom. Essa história do voto por CPF é interessante, assim. Porque, realmente, assim, porque às vezes é isso. Às vezes a pessoa é escolhida ali por um grupo de pessoas desde o começo e é isso. E acaba o jogo, assim. Fica ali para sempre protegendo essa pessoa até o final, né? Uau!